Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 14 itens grátis aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentar a palavra morango de olhos fechados E hoje eu te convido a se inscrever lá no meu novo canal de gameplay E se você quer aparecer aqui no canal com a hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E bora lá começar esse vídeo Então pessoal, o primeiro jogo é o Harmony Hills RP Pra estar pegando aqui o primeiro item grátis a gente vai estar entrando na parte inicial da cidade E é só você andar aqui reto e estar pegando esses patins pessoal Assim que você pegar você vai até o ônibus E você vai perceber que dá pra interagir com ele com a letra E Então você clica na letra E e entra no ônibus Assim você vai ser mandado pra essa área que é um centro de patinação e tudo mais E é só você estar descendo essas escadas Assim que você descer todas as escadas você vai parar nessa pista de patinação E pra você estar ganhando o item você precisa ficar coletando essas argolas E também passar por debaixo desses arquinhos que estão aí Pra agachar é só você apertar o Q pessoal Que você consegue agachar E basicamente pessoal se você perceber conforme você vai passando por esses arcos E fazendo, passando por dentro e tudo mais Você vai coletando alguns tickets dourados E pra estar coletando o item você precisa coletar 200 desses tickets dourados Sim pessoal Em média quando você passa por esse arco que eu tô passando aí em neon Ele dá se eu não me engano dois negocinhos dourados das tickets dourados E esse daqui gente de passar por baixo eu acho que dá mais pessoal Eu acho que ele deve dar tipo 4 ou é 6 Porque eu achei que ele passou bem mais rápido Ele coloca ali que é tipo 25 né a pontuação quando você passa Mas tipo assim não é isso tá Tipo passa você ganha bem menos do que 25 Mas assim é bem rapidinho Eu acho que eu demorei uns 2, 3 minutos pra fazer isso daqui Eu fui bem rapidinho Óbvio né pessoal se você não for muito boa aqui de mira que nem eu Pode ser que você demore um pouquinho mais Mas é bem rapidinho e tudo mais Você pode ficar aqui conversando e tudo mais Até você conseguir completar todos tá E assim que você chegar aos 200 pessoal Você já vai tá ganhando o emblema com item grátis Inclusive pessoal se você clicar ali nessa botinha Você vai tá vendo os itens que você conseguiu coletar No caso esse daqui foi o do primeiro dia E o mais legal pessoal Você consegue mais 2 itens grátis aqui nesse jogo Só que pra você tá conseguindo esses 2 itens grátis Você precisa esperar mais um dia pra vir Então como vocês perceberam ali olha Fica 23 horas ou seja Você vai liberar o próximo item daqui 23 horas No caso 24 né Ou seja só amanhã Então amanhã você volta e coleta mais esses tickets Que aí você vai tá conseguindo o segundo Aí você vai esperar 23 horas de novo né 24 no caso E você já vai tá conseguindo o outro item grátis Beleza? E pronto pessoal Você aqui já consegue 3 itens grátis ok? O mapa pessoal é o Fenty Beauty mais Skin Experience Basicamente esse daqui é o mapa da Rihanna galera Assim que você entrar no jogo Você já vai ver aqui de cara Todos os itens que a gente consegue ganhar No caso aqui tem 5 Só que a gente só consegue pegar 4 deles Sim pessoal já lançou o casaquinho branco tá Esse daqui que é o Fruta Cor super lindo Só vai lançar no dia 14 Eu achei ele uma gracinha Mas é daqui uma semana tal Ele é bem parecido com o branco Que a gente também vai tá pegando hoje tá Que é esse casaco aqui ó Ele saiu hoje pessoal Dia 7 no dia que eu tô gravando né O dia que eu postei esse vídeo Então assim Sai em primeira mão Pouquíssimas pessoas pegaram esse casaco Eu vou tá mostrando ele E esses outros 3 itens Então eu vou mostrar como pegar todos eles Pra tá pegando o primeiro item A gente precisa coletar 10 negocinhos Que vão tá espalhados pelo mapa Seriam 10 ingredientes Que vão tá espalhados pelo mapa Então eu vou tá mostrando todos onde eles estão Porque alguns podem ficar um pouco confusos E aqui logo de cara Já tem essa área da laranja Que vai tá ali Olha tá vendo Fica escrito o nomezinho do ingrediente E é só você chegar perto Dar um ok E ele já vai contar 1 Se contar que deu 1 De 10 É que já conseguiu coletar Se não mudar o número É que não foi tá Então olha Aqui já tem meio que as setinhas Dá pra você ir pra cima ou pra baixo E eu vou primeiro aqui pra cima Pessoal Então você precisa coletar Ao todo 10 desses ingredientes Tem sempre uma setinha Escrito com uma placa Qual é o nome do ingrediente Que você tá indo buscar Que aí você consegue controlar melhor Olha ali eu já consegui encontrar O outro ingrediente Vocês viram que foi super rápido Eu acho que eu devo ter demorado aí Uns 5 minutinhos Pra fazer todo esse processo aqui Não foi difícil Olha que eu não vi nada Tipo realmente só saí andando pelo mapa E foi até que bem fácil de encontrar Descendo aqui olha Vocês viram que eu entrei dentro da caverna E já tem outro ingrediente Só dá um ok Agora a gente já coletou 3 Tá Agora eu vou pro quarto pessoal Já saí aqui olha Da caverna Onde a gente pegou a laranja E aí ó Vocês vão perceber Que tem essa área aqui e tal Mas a gente na verdade Vai tá vindo pra cá Olha Tá vendo que tem essa outra parte da caverna A gente tava ali né No início E aqui a gente consegue Tá coletando Mais outros itens Tá Então aqui vai ter Mais outro ingrediente Que se não me engano É tipo uma melancia Olha Ela tá bem aqui na frente E agora a gente vai coletar ela E agora eu vou voltar Pessoal Lá onde a gente tava ali Isso E na verdade Ao invés de subir A gente vai descer de novo Pessoal Se você descer aqui Olha Nessa parte Já tá O outro item Aqui tem essa área Toda cor de rosa Então assim Dá pra ver bem certinho Onde que é É só você descer Esse rio aqui Que ali atrás Dessa pedrinha Vai tá O item bem escondidinho Pessoal Agora é só subir aqui Essas escadas Que a gente vai tá indo Para o próximo item O próximo pessoal Vai tá nessa estrutura aí Branca com dourado Bem bonito Parece até um palácio Você vai entrar aqui Ali na frente Vai tá o outro Tá tudo escrito Então é um pouco mais fácil De enxergar A gente já coletou 6 Agora a gente vai Para o 7 Pessoal É só entrar nesse lugar Branco Que é do lado Onde a gente tava Dos itens E aqui Vai ter alguns lugares Se você passar aqui Você já vai pegar O Clarice Que é mais um Dos itens Ele fica aqui Bem no meio É só você passar Que já pega E aqui pessoal Tem mais um Em cima da mesa Não é nessa É na outra ali Ali já vai tá Olha Mais outro Coletamos o 8 E falta só mais 2 Pessoal O outro vai tá ali Naquela área de girassol É só você ir reto Que você já coleta ele E por fim A gente vai tá coletando O último Que era lá do lado Daquela melancia Tá vendo? Aí era melancia E aí só que você tem que subir Essa escada Na hora Quando eu peguei a melancia Eu esqueci de pegar O lá de cima Então eu tive que voltar Pra pegar o 10 Tá bom? E é só você subir aqui Coletar E pronto Pessoal Você já coletou Os 10 itens Mas ainda você Não pegou O item grátis Você precisa agora Voltar Lá no início Do jogo Vim aqui Olha Nessa mesa E interagir com ela E pronto Você já conseguiu Agora O seu primeiro item grátis Que é esse Chapeuzinho super fofinho Que é uma toquinha Na verdade Então vamos agora Para o segundo item Se vocês perceberam Começou uma cut skin Porque você precisa Fazer o primeiro item Pra liberar O segundo item Então pra conseguir O segundo item Você precisa fazer isso Então agora A gente vai tá entrando Nesse laboratório Porque pessoal Aqui a gente vai tá Criando o nosso próprio batom É isso mesmo A gente vai criar um batom Pra tá conseguindo Desbloquear o próximo item Se você perceber Tem várias portas ali Tipo umas portas de vidro E cada porta é um tema Então tem o cream Tem gelo Tem ice Tem vários tipos diferentes E pra você tá fazendo O seu batom Você precisa coletar Duas cores E um brilhinho diferente Vocês vão ver Quais são eles Tá Não precisa coletar Mais nada Além disso Você até pode coletar Se você quiser Pra ter mais opções Mas pra você tá criando O batom Só precisa de duas cores Diferentes E um sparklezinho Que seria tipo Um negocinho Pra deixar coloridinho Que nem esse aí Que eu peguei Que foi uns negocinhos Em cima Eu esqueci o nome disso Pessoal Eu acabei entrando Todo só pra mostrar Pra vocês Tem essa aqui Olha aquele Como se fosse de fogo E tal Mas é Você só precisa entrar Em duas salas Você entrou nessa primeira Nessa segunda Você coleta as duas cores Porque tem uma cor Por sala Tem essa daqui também Que é cheia de glitter Achei ela maravilhosa Mas eu nem coletei E tem a de gelo Que eu acabei coletando a cor Mas não teria necessidade Então colete duas cores E um glitterzinho Pra colocar Depois você vai vir aqui Olha se você clicar No seu inventário Você consegue ver Quantas cores você tem E quantos brilhinhos Você tem Pra ver se falta algum Ou não Tá bom Agora pessoal Você vai interagir aqui Olha com o E Por isso que eu falei Precisa de duas cores Porque você precisa De duas cores E um efeito Pra colocar Então eu coloquei A rosa vermelha mesmo E eu coloquei Esse sparkles aqui Que foi a primeira opção Que é um confete Pronto Agora é só você clicar Ali nas que você quer Colocar em continuar Ali você vai escolher Como é que vai ser O aplicador Pra poder colocar o batom Como vai ser a tampa É umas coisas bem simples E você também pode escolher Ali como vai ser A embalagem completa Depois você precisa Dar um nome Então você tem que escolher Eu coloquei baby Aí eu coloquei outro Que eu coloquei sweet Se eu não me engano E aí ficou O meu batom pronto Você coloca em publicar E aí você coloca em aceitar Os termos e tudo mais E pronto Já apareceu o bandage Com o item Só que do nada Ele começa a sacar skinny E tudo mais Pra mostrar meu batom Mas ali eu vou cortar Porque você já ganhou O emblema Então não precisa nem assistir Vamos agora Para o próximo item grátis Pra tá indo Pro próximo item grátis A gente vai voltar Lá naquela parte Onde a gente pegou O girassol Então a gente vai voltar Lá naquela área Tá vendo Ali é o início Onde a gente tava Vai entrar de novo Nesse arco do FS E aqui você vai entrar Nesse mini labirinto Pessoal É bem rapidinho Tá Então eu vou mostrar Para vocês como é que faz Você vai vir aqui Olha Vem reto Aí você vai virar aqui E até o final É só você ir na última Tá Vai vir reto Depois você Eu vou dar zoomzinho Para ver Você já vai ver Que tem uma portinha ali Cheia de flores É só entrar nela E continuar o caminho E virar aqui Na primeira portinha E vai aparecer o bandage Com o terceiro E o último item grátis É só isso Pessoal Bem facinho E para estar pegando Essa blusa Pessoal É bem fácil De estar coletando Você primeiramente Vai vir aqui No distrito Sephora Ou Sephora Não sei exatamente Como você pronuncia Mas eu vou falar assim E aí Assim que você entrar Nessa loja Você vai precisar Vim aqui Onde tem essas prateleiras E você tá vendo Que quando você clica Olha Ela aparece Isso ok Então ó Vou fazer de novo Só para vocês verem É só você vir aqui Clicar E vai dar ok E você precisa fazer Exatamente isso Com todas as prateleiras Você vai vir Clicar em um E vai para a próxima Vai vir Clicar E dar um ok Vai vir Clicar E dar um ok Em todos esses produtos Tá pessoal Tem que ser em todas As prateleiras Então ó Coloquei aqui outro creme Tem esse outro creminho Você vai vir aqui Dar um okzinho Vem aqui nesse outro Dar um ok E vem nesse último E dar um ok E pronto pessoal Você já ganhou o bandage E a blusinha grátis É esse foi super fácil Então bora lá ver Esses itens pessoal O primeiro item Que a gente pegou Foi a toquinha Super fofa Dá para fazer uns looks Bem bonitinhos com ela O segundo que foi Esse batom Ele é um item de costas Tipo uma mochila E o terceiro que foi Esse rádio Que tem essas florzinhas Que eu achei bem legal Pessoal E o quarto item Que foi a nossa querida Blusinha branca Que tem ali escrito atrás Bem bonitinho Eu gostei bastante Pessoal O próximo jogo gente Ele é o Roblox Creator Challenge É esse daqui Que tem as duas naves Tá pessoal Não confundam com os outros Tem vários muito parecidos E assim que você entrar Pessoal Você vai ver Que tem a parte De win prices E é aqui Que a gente vai Estar pegando Seis itens grátis Para estar pegando o primeiro Você clica No click interact E você vai perceber Que tem vários Negocinhos com chavezinha No meu caso O primeiro já está completo Mas você vai ter que Completar um por um Para estar conseguindo Cada item Então para coletar O primeiro item Você vai fazer o número um E aí você só vai respondendo Você precisa responder Três alternativas Corretas Se você errar Não tem problema Tá pessoal Ele não vai sair É só você ficar chutando Ali que uma hora Vai dar certo Foi o que eu fiz Eu tentei no início Acertar certinho E tudo mais Mas depois eu falei Não vou só Colocando aleatório Mesmo Que uma hora Vai dando certo E aí eu ganhei o item E a cesta Que eu acho que foi Que demorou mais Que eu fiquei Realmente assim Sem entender nada Mas eu consegui Também o item Então bora Ela está conferindo Todos esses itens Esses vários itens Tem esse aqui Que é um chapéu Todo de astronauta Com os planetas Tem esse também Esse bonezinho Parecendo de metal Um negócio também De astronauta Todos os itens São nesses estilos Pessoal O próximo é esse Cachorro ET Gente super fofo Foi o mais bonitinho De todos Eu gostei bastante O próximo vai estar Mochila Bem louca Ela tem uns metais Dentro E umas ferramentas Diferentes Achei bem legal também E bem diferente Na verdade E esse que eu achei Bem legal também Que é como se fosse Aquelas mochilas De jetpack Qual desses itens Foi o seu favorito Qual você vai tentar pegar Me coloca aí nos comentários Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau